Vai, vai, vai Que tá chegando na pebrada, por favor, que vá me dizer Eu acho que o estilo está de acordo com a chance É hora de mostrar que não estou pra brincadeira Você vai me ouvir, eu prefere ouvir a pesca Estou pra te dizer com o meu estilo e com o mal Estou a te dizer como você pode estar O mal só quer matar, destruir, te roubar Meu Deus, você levanta o pãozinho pra você Tem galera, o China, e é só para quem está vencido O pior já era, o mal vai me convivir com quem eu estou Já estimulou o mundo, agora que eu estou Quer, quer, com o meu estilo e minha espada Eu sinto bem, ei, sim, sim, eu brinhei, ele te quer Se você quiser, você pode ficar aí Eu tô saindo com o meu dedo, minha glória Ei, cara, 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 eu estive com o mal Mas quis, 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 quis viver em mim Então eu aprendi, mas Jesus, você é o quê? Então eu já sei que minha glória Eu já me sigo, sim, 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 sim Tudo que tem pôr é curto, ouviu o Senhor Não fecha fé, me peço lá de mim Eu já me peço lá, cai pros quatro, vinte e três É o que eu faço, eu faço com o meu coração Bate com o teu coração Você tá com o medo errada, deixa isso pra lá Os manos tão erradas, deixa eles pra lá Se a semente tá plantada, então ela crescerá Se tu morrer, tu mudou o dano e ela será Ei, cara, 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 eu estive com o mal Mas quis, 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 quis viver em mim Então eu aprendi, mas Jesus, você é o quê? Então eu já sei, eu já venci, sim, sim Ei, cara, 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 eu estive com o mal Mas quis, 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 quis viver em mim Então eu aprendi, mas Jesus, você é o quê? Então eu já sei, eu já venci, sim, sim Ei! Eu sou meu voz, eu canto pra Cristo Eu sou lutador, eu luto por Cristo E eu canto, peço a tua almas para Jesus E você tem feito o quê? Eu pego meu espírito e minha espada Me sento em pé Ei, se antes de amanhã ele te quer Se você quiser, você pode ficar aí Eu tô saindo fora, eu quero ir atrás Ei, cara, cara, eu estive com o mal Mas quis, 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 quis viver em mim Então eu aprendi, mas Jesus, você é o quê? Então eu já sei, eu já venci, sim, sim Ei, cara, cara, eu estive com o mal Mas quis, 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 quis viver em mim Então eu aprendi, mas Jesus, você é o quê? Então eu já sei, eu já venci, sim, sim, sim Ei, cara, 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 eu estive com o mal Mas quis, quis, quer, quis viver em mim E aí o que eu acredito A Jesus você vem e eu te aceito Hoje a noite e a noite amanhece Cristo vive em mim Jesus Cristo vive em mim Ele vive em você Jesus Cristo vive em mim Jesus Cristo vive em mim Ele vive em você Quem tem forma dá pra Deus aí Só ele é digno de todo o povo Cristo vive em mim